Aaaaaaah... Errei! Nossa, Gabi! Nossa, Gabi! Eduardo... Apenas a atenção. Apenas a atenção. Apenas a atenção. Não, vou ter que deixar baixinho. Vamos fazer esse daqui. Aaaaaah... 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 Aaaaah... A now, continua. Tá muito bom! Isso, é isso! Tá sem! O cabelo vendo que ele tá cagando, tava viajando! É, você não vai botar, você vai sair! Vou botar isso aqui e andar! Cara, tá difícil, viu? Tá de boa, tá tudo indo bem! Aí depois faz solto no cabelo! Estão aí! Os atores são ótimos! Tá todo mundo animado! Vai sair uma bela coisa aí! O podcast foi espetacular! Tudo certo, tudo mais ou menos de todos os conformes! Eu acho! Entre dois é o... É... O cabelo começa a cantar baixo! É a primeira estrofe! Tá! Então, vai um entre dois! Tá, 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 tá... Tudo certo! Cara, é o seguinte... A vida nos proporciona vários momentos interessantes! E a gente tem que aceitar quando a vida te dá um limão, gelo, açúcar e fazer uma caipirinha! AaaaaaaaAaaaaaaaahhhh! Nossa, querida! Casa de ferreiro, tanto bate até que fura. Macaco tem pé de mão. Em terra de saci, todo chute é voadora. Em terra de olho, quem tem cego errei. Amém.